Em busca do aperfeiçoamento físico e mental dos agentes penitenciários da Irmão Guido, nove agentes da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais, DEPOE de Brasília, estão realizando um curso com duração de 15 dias. O treinamento visa capacitar principalmente a defesa pessoal, a inteligência especial e as mobilizações policiais. Diante de uma situação de briga ou montinho dentro da penitenciária, o agente saberá pensar rápido e agir mantendo o máximo da integridade dele e do detento. Essa capacitação vai desde a administração, ou seja, da organização, do procedimento interno, até a parte de escolta, a parte de procedimento de segurança. Na prática, os agentes treinam como manusear as armas e equipamentos, sempre buscando a melhor reação. Por exemplo, se eu conseguir avançar no preso a essa distância aqui, daqui eu vou conseguir contar, pegar e trazer. Olha o dano. Nenhum. Lancei onde? Perto da gente. Ou seja, o menor dano possível. Faço bastante barulho para desestimular a reação e a gente vai agir. O curso faz parte do plano de melhorias do sistema prisional do Piauí, que está passando por uma crise. A irmão Guido, que tem capacidade para 250 presos, atualmente está superlotada, com 427 detentos. Para Fábio Killer, membro da comissão diretora da penitenciária, o curso é necessário para o restabelecimento da ordem. Fomos designados pelo secretário Daniel Oliveira para reorganizar a unidade em todos os setores. Disciplinarmente, com a ajuda do DEPOIS, estamos fazendo a reciclagem de boa parte dos funcionários. E o intuito é esse, é diminuir, minimizar ao máximo perigos, como ferro, celular, visitas e proporcionar ao detento a reinclusão. Cerca de 48 agentes participam da reciclagem e o treinamento é pesado. Uma necessidade hoje do sistema para combater os atos indisciplinares, os motins. Então o Estado nunca teve uma preocupação que está tendo agora, em termos de treinamento com os agentes e equipar a estrutura. Não só o treinamento.